A orquestra ensaia, mais um pupurri Mágica se instala, hei de conseguir A mais linda donzela Sonho quase acordado, nesta kitnet Como se a vida fosse um Vanderville Nesta noite estrelada, musas não faltarão Pela janela aberta, vejo a São João O alarme dispara Tem algum ladrão na vizinhança Eu só não quero que roubem minha ilusão Mágica A dama indiscreta, mora no mil e cem Quando estou bem triste, ela me faz tão bem Sonho na kitnet, que ando apaixonado Mas infeliz, eu vivo sem ninguém Mágica 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 Mágica